Más de ti Más de ti Em menos de mim Em menos de mim Que ele cresça Eu diminua Que ele apareça Eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servos de todos os irmãos Más de ti Más de ti Más de ti E menos de mim E menos de mim Que Ele cresça, eu diminua Que Ele apareça, eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, servo de todos os humanos Que Ele cresça, eu diminua Que Ele apareça, eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, servo de todos os humanos